Debatido o mérito, nós votaremos contra com absoluta convicção. É um absurdo. Quando esse governo só produz desemprego, aumenta a corrupção, tenta fazer uma autarquia para quê? Para negociar cargos? Para tentar comprar votos aqui no parlamento? Será que é isso? Como foi dito aqui, a Olimpíada acabou. Tem uma estrutura que deve ser incorporada ao patrimônio, do governo do Rio, da Prefeitura, de outras instituições públicas no nosso país. Criar uma autarquia para gerir essa estrutura não tem nenhum cabimento. Por isso, senhor presidente, nós encaminhamos o voto contra o mérito. No caso desse requerimento especificamente, nós estamos em obstrução para impedir que essa medida seja votada.